Salve, salve galera! Bodão aqui na área trazendo pra vocês China Decoz, depois de um bom tempo aí que a gente não traz vamos pegar essa série aí com força total e com tudo em cima dela. Então, se você não me conhece ainda das interwebs, caiu aqui de paraquedas e a gente faz gameplays análises, reactions um monte de coisa mas principalmente gameplays se você não é nosso inscrito aí já desce, aperta o botão de inscrever-se pra magia toda acontecer e você deixar o botão muito feliz, balança o sininho pra receber todas as notificações e já deixa o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho, tá certo? Na descrição tem todas as nossas redes sociais, tem o facebook tem o instagram, tem o whatsapp pra você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em primeiríssima mão eu sempre mostro aí o que eu estou trabalhando a gente posta, a gente tem um grupo muito legal no facebook onde a gente posta sobre os jogos que a gente gosta, as artes que a gente encontra pela internet então, fique à vontade aí pra interagir com o público e falando em público eu queria agradecer ao FUTEMA novamente por ter dado esse jogo de presente pra mim, eu queria ter começado pego mais cedo assim, sério essa série, mas eu acho que agora a gente tem uma boa oportunidade aqui de trazer vídeos com qualidade pra vocês, porque eu não gosto de fazer as coisas assim de qualquer jeito, então a gente vai com o China Dead Ecos com tudo. Então, FUTEMA muito obrigado, você mora no meu S2 você é um querido, muito obrigado muito obrigado a todos vocês que me assistem vocês também moram aqui no meu S2 este canal e este produtor de conteúdo não seria nada sem vocês então, muito obrigado, muito obrigado vocês são demais e a gente vai curtir a NEDEcos, mas nós temos também aí outras séries, como a gente vai retornar com Cornwall Trigger tem a série de análises do Metroid vamos fazer a série de análises de Zelda, então fiquem ligados que tem muita coisa boa aperta o start e vem com a gente com o China Ecos bora pra quem não assistiu o nosso último episódio a gente parou mais ou menos nessa parte onde aparece aí a grande armadura a grande, não sei se é uma Sky Armor pra mim parece uma Sky Armor e aí aparecia a China Ecos e a gente tinha parado o último episódio por aí e agora a gente vai ver o que vai acontecer na sequência vem uma historinha, né Valandes um continente com uma rica história de mais de 3 mil anos antigamente abrigava a cidade mágica de Nisha Berço Nisha Nisha Berço dos ensinamentos da magia mas desde o seu colapso o Valandes foi devastado pela guerra por 6 gerações 3 reinos se envolveram em uma luta impiedosa por impor a sua dominação ao norte o reino da chuva eterna Taryn olha lá os cavaleiros de Taryn ao sul o maior porto de Valandes Farnesport no reino de Scania Scania aí a montadora pra quem não conhece que é o reino do sul ali e a leste a orgulhosa nação de Gravos é legal que ele vem pulando no ano de 806 da 7ª era Taryn conquistou Gravos então os caras do norte vieram ali pro leste pro leste ali e dominou alguns dias depois enquanto o país tentava recuperar seus territórios perdidos ocorreu a maior tragédia da guerra uma violenta explosão devastou toda a parte oriental do continente dezenas de milhares de pessoas perderam as suas vidas foi aquele look aquele que apareceu a armadura a arma responsável por tal devastação permanece desconhecida como nenhum dos três reinos admitia ter tal arma à sua disposição a dúvida e o medo acabaram por levar os governantes a assinar um tratado de paz que foi se termina na guerra após 156 anos essa tradução ainda tá meio ruim viu gente o pessoal que fez tá uma galera da hora mas tá meio assim né no ano de 807 um ano após a assinatura do tratado de paz uma festa foi realizada em Farnsport para comemorar este aniversário então um ano temos um ano de paz ó Lini Lini Gleam mano se isso aqui não chupir a Chrono Trigger eu não digo nada lá vem ele Rob eu tinha razão procure você mesmo olha que lindo mano Farnsport uma cidade portuária né bem ali na árvore que está na entrada da Dona Parnela eu vejo sim mas talvez ele só queira assistir ao desfile e por que ele precisaria de uma espada então especialmente porque eles são proibidos durante as festividades de usar espadas tenho certeza que é uma espada tenho dificuldade em distingui-la Rob como membros exemplares da guarda municipal nossa prioridade é cuidar desse assunto mas devemos ficar de guarda no castelo hoje princesa princesa? olha que legal mano vem uma apresentação cara princesa celeste a valquíria de Taryn irmã do príncipe Frederic de sua verdadeira identidade pouco antes do fim da guerra ela fugiu do castelo para descobrir o mundo principalmente as dificuldades preocupações e esperanças do seu povo a fim de se tornar a melhor princesa para eles depois de muitas aventuras ela se juntou à guarda municipal do reino inimigo de Taryn porque ela podia ficar ela não queria saber do barulho do reino dela mas tudo bem né Rob não me chame assim ah desculpa princesa Rob desculpe Lenny e o Rob herdeiro da casa de Heimer Rob cresceu como protegido do castelo Tormund ao lado de Lenny quando soube que ela partiria pretendia fugir do castelo ele insistiu em segui-la o bem estar da menina é a sua maior prioridade gado vamos falar a verdade gadão é um milagre ainda não termos sido descobertos se alguém aqui descobrir a minha verdadeira identidade ó de qualquer forma corra pro portão oeste quero dizer vamos nos apressar vamos nos apressar vamos nos apressar para o portão oeste tá certo que eu já tinha visto isso aqui porque o último vídeo que eu fiz corrompeu tá ligado e eu tipo não mas tudo bem a gente vai fazer o que mesmo aí de inventário vamos pôr umas habilidades aqui ela já tem algumas né aqui aprender eu tenho um ponto eu tenho corrida de água corrida de vento corrida de fogo resistência a vento assassino voador tá bagulho de bichos voadores é mesmo? eu não sei se eu pego magia ou ataque porque tem ela tem os ataques mágicos ali mas é é com espada com lança né que é a a arma dela vamos pôr magia mais dois e aí e aí a gente ganha mais um monte de status ainda e com o rob mas eu vou pegar dessa vez eu acho que eu vou pegar pandemia que outra vez eu tinha pego armadilha e é isso vamos descer onde a gente tem setinhas assim ó dá pra entrar então não dá pra entrar em todas as casas também não dá pra falar com todos os NPCs faço pastéis para vender quer saber o ingrediente secreto? é madeira você não acredita em mim? o uísque também obtém o seu sabor de barris de madeira e não se esqueça do queijo cresconde prensado na madeira hum uso como farinha para esses pastéis deu pra entender alguma coisa? não mas é isso ele faz pastéis e aí eles encontraram um véio aí num que parecia uma passarela banquete amaldiçoado algum problema senhor? oh é você não nada querida estou cansado dessa visão isso tudo é tão hipócrita hum o que você quer dizer com isso? seis gerações esta guerra durou seis gerações eu tenho setenta e dois anos até o meu bisavô nasceu durante a guerra por muito tempo este país não conheceu nada além de ódio e dor no entanto veja como as pessoas tem memória curta elas aplaudem os assassinos dos seus compatriotas antepassados se o perdão é o preço do seu sonho de paz então eles parecem dispostos a pagá-lo alguns sonhos custam muito mais para serem alcançados depois de tudo que aconteceu durante a guerra o perdão está longe de ser barato Lênin mas talvez isso seja algo que só nós os mais velhos possamos entender desculpe-me não dê atenção às divagações de um velho aí aparece um Row Lena ó o cara parece maluco de alta patente né se não é o melhor piloto de toda Scania a primeira vez que te vejo com um uniforme bonito hein o melhor piloto de Scania ó Lena nosso filho nasceu esta manhã é uma linda menina a garota mais linda do mundo que maravilha como está a Gabriela tudo bem é só graças a você que nós dois estamos bem se você não tivesse trago o remédio a tempo transmitirei com prazer meus agradecimentos os seus agradecimentos a minha avó ela sabe muito sobre drogas alguém falou em drogas assim é deixa todo mundo legal todo mundo curta todo mundo gosta assim quem não gosta gosta quem não gosta curte remédios pô foi sem dúvida o destino nós a chamamos de Terelya 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 que significa paz em Old Bakken minha primeira filha nasceu na guerra mas Terelya terá a chance de viver em tempos de paz cara dá pra entender o ponto da Lene né o velho tá todo cheio de rancor ali mas pô os horrores da guerra serão desconhecidos para ela e eu farei tudo ao meu alcance para mantê-la assim você salvou a vida da minha esposa e filha estou em dívida com você para sempre aí está você Rowe aí vem o soldado Lady Lene gostaria de conhecer nosso piloto mais famoso por gentileza me siga bem o dever chama se puder contribuir para a paz estou pronto para dar um show até a próxima e aí o Rowe vai embora o velho fala mais alguma coisa fala nada o velho já ficou todo rancoroso ali rancoroso vamos ver o que os caras aqui falam não sei os motivos mas algumas pessoas estão planejando uma rebelião hoje no portão leste do palácio ou seja do outro lado que a gente viu o cara lá com a espadinha né então tem que ficar ligado fardesport não é chamada de cidade da dança à toa viva a nossa liberdade legal e o dog oh que fofinho isso eu não tinha visto cara muito bom sim esse é o ritmo certo e os caras lá ó num punk rock nervoso ali ó tem o cara com o moicano um outro maluco parece com a pirucona agora eu não entendi porque que a mina tá tocando flauta transversal no meio dessa desse punk rock nervoso aí né legal o baterista ali que tem quatro braços né aí sim legal é que tipo tem muitos personagens diferentões ó antigamente você não via personagens negros num RPG ó tá aqui ó que linda ela os táxis são uma maneira conveniente de ir ao ponto A ao ponto B afinal Fire and Sport é enorme e aí você tem lagartão você tem formigão tem um monte de coisa isso é maravilhoso a guerra durou mais de 150 anos apenas um ano se passou desde o tratado de paz e todos aqui parecem ter esquecido as atrocidades de Taren é tem uma galera que tá a gente vê assim falando com os NPCs parece que o público tá bem dividido né lanche tem uma galera que fala que é bom tem uma galera que fala que é ruim ó o gato já não curtiu muito carinho não vamos ver o que esse velho aqui fala as feridas da guerra de meu marido ainda não foram curadas mas o velho inimigo já é celebrado dentro de nossas próprias paredes como pode o chanceler permitir isso aqui ah olha um porcão mano quer sair da cidade vamos nessa pelo jeito a gente chegou no portão oeste né então vamos seguir ó bora toma overdrive boa ah eu acho que eu sei como é que a gente faz pra fazer isso mano tem sapinho tem patinho mano tem patinho tio caraca mano olha ali robbie pirata pirata esse é o homem que eu vi antes ele carrega uma arma vamos segui-lo agora é ali no box fly beleza pandemia pandemia esse porco é safado ouro fino bom não vai adiantar eu atacar mas eu vou atacar normal me derrubar aqui tô tipo pra morrer aqui não vai acertar e é claro que ele vai bater em mim pra me matar né boa beleza então é cara isso aqui chupinha muito de chrono trigger mano é lean gleam cavernas de termina outro terremoto nunca tivemos tantos com as últimas luas felizmente eles não eram violentos mas as pessoas dizem que o terremoto grande de grande magnitude é iminente eles falam de um terremoto tão poderoso quanto que devastou nissa você acha que essas ruínas são dessa época da era de nissa talvez um grande número de castelos e torres de vigia foram engolidos pelo solo dessa época esses edifícios já abrigaram soldados leais hoje nada mais são do que refúgios para ratos quando digo ratos quero dizer eles acredita em mim devemos sair daqui essas ruínas só trazem infortúnio onde quer que você olhe a goblins criaturas imundas bem se eles te expulsassem se eles te expulsassem do seu território você não seria tão legal quanto ele seria seu território e o melhor para começar essa é boa seu território essa é boa para começar não havia um único goblins por volta de dois anos atrás não sei de onde eles vêm mas nada lhes pertence aqui não vou ceder aos caprichos daqueles belos cavalheiros em seus castelos apenas para ser roubado por aquelas criaturas subterrâneas mas não desperdice seu fôlego de qualquer maneira você não tem escolha para o inferno com eles com este mundo nosso alvo não está lá ele deve ter ido mais a fundo na caverna de qualquer forma você estava certa parece que são ladrões resta saber o que eles estão tramando isso é o que temos que descobrir não é mesmo? e claro que eles não vão chamar backup eles não vão chamar ajuda não eles vão ir por conta própria não é? é? não é? não é? não é? não é? é? Obrigado.